Tchau, tchau. Comecei mal, fui apanhando, fui acordando, fui reagindo melhor, fui aprendendo mais. Então, beleza. Ai, ai. Aqui vamos. Vai! Ixi, porra. Agora é outra pessoa, Elias. Joga normal. Você tava jogando daquele jeito com o cara? Esse cara gosta de catar os outros. Esse cara gosta de catar. Já deu pra ver. Porra, virou de costa ali. Eu não puni, cara. Boa. Olha, 4 hits, hein? Que bosta. Boa, né? Oh, furnish bom, cara. Não, tá 2 quilômetros. Pegou, meu irmão. Não ia pegar essa porra, não, velho. Beleza, foda-se. Pó, hein? Quem saiu ganhando? Ixi, você errou o final. Eu vi, hein? Oh, moço, você é chato, hein? Odei, velho. Agora ele acertou. Pegou! Filha da puta. Falou. Ó, dá um cutuquinho. Ih, você é da farofa, então? Você também é das farofas, cara? Vai lá. Farofei da hora ali também, naquela hora. Eu não posso falar nada. É por isso que eu falei. Pra zoeira. Farofei da hora, o RA ali me dei bem. Ainda bem que ele tava de coça, né? Se não, não ia me dar bem, não. Porra, filha da puta. Toma um hit aí, caralho. Filha da puta. Uou, louco! Eu fui olhar ali os comentários. Pra tomar um combaço na cara. Ó, eu vou adorar. Pera aí. Tem que pôr pressão na vagabunda aqui. Senão ela vai bater. Oba. Pera aí. Ixi, tomou. Não, 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 não. Não é assim que faz. Não é assim que faz, colega. Vambai, vambai. Vambai, vambai. Bora. Joga da hora ele. Ele errou umas vezes ali, só que ele dá o RA muito na maconha, cara. Ele dá muito seco. Foi por causa de dois rounds que ele deu o RA na maconha que eu ganhei dele. Não pode dar o RA tão seco assim, meu amigo. Tudo bem que eu fiz isso uma vez, mas eu fiz uma vez só. E eu achei que tinha errado. Eu falei, ah, tomei no cu, errei aqui, tá ligado? Acertou. Achei que eu tinha errado ainda. Então, vamos lá. Bora. Será que você vai começar batendo? Porra, pegou dentro do meu golpe. Parabéns, cara. Errei. Bora, acertei, viado. Uxi, que delícia. Pera aí que o bagulho vai ficar louco agora. Ah, ele sabe que eu vou na perna, mano. Para de fazer a mesma coisa dele. Ele vai dar RA. Deixa ele dar. Não, ele nem deu. Só puni, só puni isso, só pune. Nem espera, só pune. Só pune que dá. Vai. Uhul. Pega longe essa biscate, essa rasteira sua aí, vagabunda. Vamos lá. Ih, eu não tô errado. Oh! Você dá um spary doido. Não tô sabendo. Caralho, ele gosta de tentar grudar na hora errada, hein. Boa. Ixi, cagou, hein. Nossa, tomei ainda. Ah, comeu meu RA, caralho. Ah! Morra! Esse não foi na maconha, não. Esse foi calculado. Vai, vem seca. Nossa, virou de costas. Ih, caralho. Nossa, cagou, hein. Ô, moça. Para de ser chata. Porra, não tô saindo do chão, viado. Aí, ó. Agora eu morri mesmo. Errei pra caralho ali também, né. Essa eu mereci perder. Round 4. Porra, lutem. Vai ficar no role play da zoeira? Ô, louco. Hop kick do caralho é esse aí, véi. Mano, eu tô tentando voltar na cama de gato. Eu tô tomando no cu toda santa vez. Na moral. Irrita, véi. Quando você tenta fazer o role e você toma... Oxi. Tá bom. Para, Elias, de punir desse jeito. Tá dando certo, não. Ah. Dá essa bosta aí de puta mesmo, Dick. Parabéns. Tomou o RA porque foi bom. Era só defender. Eu nem vi, véi. Já era. Capai nem ganhar ainda, só porque eu tô moscando. Ele vai dar o powercrush, né? Não? Vai. Só que essa bosta até alcança, hein? Ó, peguei. Ah, história da minha vida. Ainda no final round aí desse acontecer. Justo no final round. Não precisa... Não podia ser o round menos importante, né? É no final round que você vai ao estampo ao combo. Pá, larga a mão, Elias. Você já tomou... Olha que da hora que fez. Na maconha. Caralho, não puniu? Pera aí. Vai rir da maconha. Sabe? Ah, ah. Dá moral. Desespero bateu. Eu vou perder. Que partida desesperadora, véi. É eu daqui, é o dali. Vai se fuder. Que bagulho do desespero, véi. Errou ali, errou aqui. Errou ali, errou aqui. Larga a mão. Essa eu não senti vitória, não. Essa eu fiquei bravo. Eu poderia ter perdido e ter... Não. É um tal de Zebão. Terceiro dan. Vou ganhar muita coisa, né? Vários nada eu vou ganhar. Mesmo que eu perca, eu também não vou perder vários nada também. Vamos lá. Você é um mendicare? Ah, tinha que ter um, né, cara? Lógico que tinha. Tava demorando pra vir. Por que eu não tava esperando já? Até estranhei, demorou, cara. Eu consegui sub-ranking antes de ver tua cara ainda. Então vamos lá. Hoje eu estou preparado já. Hoje eu estou preparado. Hoje eu nem tô puto. Hoje eu só apanho. Eu apanho e contente. Vamos lá. Fico pistola, mas apanho e consciente. Char do demônio. Vamos nessa. Será que aí vai dar ajoelhada pra começar o combo? Eu aposto, sei lá, 50 pontos, hein? Vamos ver. Nossa. Vai pra boiada, filho? Verdão ainda, hein? Não, ele não deu ajoelhada, não. Ah, ele é do tipo zoerão? Ele é do tipo que fica dando essa bagaça? Não aconselho, não. É meio unsafe ficar brilhando assim. Oxe, os dois. Nice! Puni lindamente o garotão. Não vai levantar, né, irmão? Tá bom, meu foda, caralho. Tá afim de... Ô, viado. Tô falando que tá afim de levantar. Caralho. Mas vai se fuder também, né? Porra! Isso não é rápido o suficiente pra te punir, não? Olha isso. Ah, não. K.O. Ele começou a usar uns bagulho perigosos, mas ele não usou na hora certa. Ah, lá. Falei! Para ele ia começar essa bosta de combo com a ajoelhada. Cara, não é o King se não der o combo da ajoelhada primeiro. Se ele não começar a ajoelhada, não é King. E aí? Ush, tá dando um dó e dói. Caralho, não abre nisso não, viado. Parece mó negativo o rolê. Ih, lá vai. Pera aí, vamos ver como é que corta isso aqui. Ih, eu não lembro. Morri. Ih, morri. Não lembro como é que corta. Não, cortei no finalzinho. Pera aí, então. Pode ser que eu venha. Não. Viado, fui lembrar de cortar no terceiro hit, não adianta muito, né? Não. Vai ficar uma zoeirinha? Não aconselho, hein? Ah! O Elias consegue, né? Ele é campeão de fazer as cagadas quando não der. Aí. Caralho, morre, viado. Porra, ó a vida sua, velho. Eu sou campeão também disso, velho. Ah, de novo, cara! Vai tomar no cu. Aí, saí. Velho, não é possível. Esse char é a minha... Esse char é a minha sida, cara. Não pode ser, velho. Na moral, independente do ranking. Que bicho desgraçado. Vamos lá. Pode se fuder, cara. Ah! Errei de novo! Boa. Toma na boca mais também. Fica na boca. Nossa. Ai, Elias. Por que você não pune certo, Elias? É só pune certo. Não tem erro. É assim, ó. 2-4. 2-4. Mas não sai, né? A bicuda de bosta que confirmou não sai, né? Vai se fuder também. Vou ficar jogando com você pra passar a sal aí e ganhar 50 pontos. Eu não. Toma. Ih, caralho. Fudeu. Olha o tanto de wins que ele tem. Tudo bem que eu ganhei bastante ultimamente. Comecei a subir, eu fico contente. E ele tá em promo. Pra me ferrar mais. Mas olha o tanto de wins que o azarento tem, cara. Vamos ver, né? Boa sorte pra mim. Olha o tanto de wins que o corno tem ali também, tá ligado? Minha stringzinha tá mó bonitinha ali de wins, velho. Tem 7 ali em seguida. Dá um... Dá um reverter. Vamos lá. Vamos ver. Vai que eu tiro a string dele também, né? Vamos ver. Vou tirar promo dele também. Não tiro só a string. Caralho, lega. Assina uma partida importante dessa? Beleza, 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 beleza. Vai lá. Uia. Olha, ele joga um pouco... Um pouco mais anseio, fico caralho. Na verdade ele joga um pouco mais anseio, fico que abriu na hora errada. Olha lá, ele vai punir. Na perna é difícil defender assim, né, coleguinha? É assim que você subir o rank, filho da puta? Hã? Só pra mim saber. Só pra mim saber. Foi assim que você subiu o rank, caralho? Vai, dá o powercrush aí gostoso. Não? Foda-se. Fudei essa punda seca aí. Uxi, se fudeu. Mano, não foi mais rápido que isso aonde? Foda-se também, né? Foda-se. Charm é meio retardado, né? Não sei o que eu tô discutindo. Uia, pegou. Nossa. Não, Elias. Não, 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 não. Uh. Morri. Não vou tankar. Droga, um tequinha mais de vida era win. Beleza. 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 Ah, eu ia bater pra parar, velho. Ok. Esse, tô bem no cu de novo. Basta se foder, né? E também não. Para de lagar! O que é isso? Pô, como é que joga o jogo assim, velho? Ainda vai contra uma Shaoyou ainda. Para de lagar, velho. Ah, vai se foder. Bora, peguei, né? E errei. Já sei até o que ele vai fazer. Falei? Cara, o lag é foda. O lag é foda, velho. Fico até triste a hora que eu erro com o carro do lag. Uh! Escapou por pouco de um rão na boca, hein? Filho da puta. Olha isso, que nojo. Na moral, como é que você confirma algo assim? Olha isso. R.A. Morreu. Bom, se o lag permitir... Obrigado. Se o lag permitir eu jogar... Morreu, né? Vamos ver. Vai bater? Vai bater, ô Maia. Não do jeito que eu queria. Perna. Porra! Esse é bom, hein? Esse é... Qualidade. Qualidade. Nossa. Ai, como eu amo jogar contra a Shaoyou ainda mais no lag, cara. Parabéns. Boa, peguei. Ih, vou morrer. Se eu moscar, eu morro. Posso moscar. Vai vir na minha perna. Ah, bosta. Sabe o que é foda? Dava pra ganhar, tá ligado? Esse é o mais engraçado. Dava pra ganhar. Quando você consertar essa conexão, você joga rank, desgraçado. Perdi 1,700 por causa dessa sua net lagada, filha da puta aí. Mas parabéns, viu? Jogou muito bem, seu cocô, mas... Ah, o controle vai 200 reais. É só colocar isso na sua cabeça que você não quer. Antes que você bate, elezinho, ó. Ah, não. Assim eu bato, mas não é de boa. É só toquinho. Ah, não. O cara é meio de edge, velho. Nossa. Apesar que o 2 rank, né? 2 rank diferença não dói tanto. Mas mesmo assim, eu só perdi 1.700, cara. Dá tristeza só ele lembrar. Isso você ganha, né? Isso você ganha. Sei lá, vou ganhar uns 400 no máximo. É 2 rank diferença maior? Vou ganhar uns 400. Quando eu ganhei da Elise, eu ganhei o quê? Isso? Ganhei 400? Aquela vez eu ganhei 200. Acho que eu ganhei 200. Deve ser 400 mesmo que eu ganhei. Ah, mas é um EDA, cara. Porra. É um EDA, velho. Hoje é o dia mesmo. Pelo menos eu tô Brawler. Por enquanto, né? Por enquanto eu ainda tô Brawler. Vamos ver. Bom trabalho. Viada? Uh, pegou. Uou! Isso para com Power Crush então, viada. Fogadinho você, hein? Nossa. Era pra ter feito mais coisa. Eu defendi embaixo, jogo. Juro por Deus que eu defendi embaixo. Eu vi o viado vindo. Pelo menos ele não expande rasteirinha. Já me deixa mais contente. Uh, errei. Oxe, peguei. Agora eu errei feio, meu. Uuuh, morri. Já era. É esse banjo. Ronda 3. Fute. Esse banjo é do Capoeira Filings. Errei. Oxe. Caralho, isso pega? Urra. Ele foi de gingal ali e tomou no cu agora. Quase. Quase mesmo, né? Quase morrendo, né? Vamos consertar a fala. Vamos lá. Solta aí. Ele não vai soltar. Ele vai esperar o baita... Ah, caralho. Isso vai na perna. 350. Eu perco só, né? Tanto. Dá pra jogar mais, eu vou que ser. Vamos lá. Jogar mais uma. Não sei que você não queira. Ah, beleza. Vai, ó. Esse não é o cocô, viu? Que deu outra conexão. Esse dá pra jogar, ó. Esse aí a gente perde convicto. Né? Que deu outro desgraçado lá. PowerPoint. Vamos lá. Parece PowerPoint do Windows 98. Partida é em slide, não é FPS. Vai. Foda, velho. Quando a partida é em slide, é foda. Round 1. Vai. Fight. Eita, spell tem, ó. Viado. Oh, my. Não pergou? Triste. Ah, perna. É o cara desistiu do Lei pra pegar o Eda mesmo, filho. Vamos lá. Uh, que merda. Até boa, hein? O Miku dá um... Caralho, esse bagulho é bom, velho. Um round, né? Pela dignidade. Round 3. Fight. Muito bom. Deu murrinho em quem é, ó, viado. Ai. Fui eu. Vixe, pegou na perna mesmo, viado. Oxi, mas isso aí é o que, velho? Eu defendi sim, mas isso aí não é LOL, velho. Mas nem que é Lakatu se são LOLzinho. Ih, fodeu. Isso é LOL. Não, beleza. Esse tapa é, mas o outro não é não, velho. Tá na defesa, filha da puta, ainda pegou. Por isso que eu estranhei. Ou eu errei a defesa mesmo e nem anotei. Olha esse viado me zoando. Tá me zoando? Ih, agora tomei o Powercrush. Porra. Oh, foda. Olha, que defesa. Só que não. Errei. Quase tomei a bicudona ali pra ficar na moralzinha. Ai, caralho. Pensei que ele ia vir embaixo. Morreu. GG, GG. É, essa eu melhorei um pouquinho. Essa eu melhorei um pouquinho, mas o cara realmente esperou eu. Não deu ou não? Essa não deu. Minhas conhecimentos de Edna não foram bastante pra ele. Vai, Olos Sagitário. Sagitário, né? Ou ele ditou errado, ou ele foi proposital do Sagitário ali. Mas sei lá. Só vai. Não estou aqui pra... Não estou aqui pra ficar classificando suas habilidades. Brian Expert. Ele deve ter começado a subir agora, porque no Vanguard já deveria estar Expert. Ou ele começou a subir antes também. Não sei. Olha, tá tão bonitinha as bolinhas, né? Tudo bonitinho. E pá, três pauladas em seguida. Tipo, puta que pariu. Tomei três pauladas em seguida. Olha o caralho. Tem que fazer a FUCA no Soul Calibur ainda. Vai! Eita! Robocop, é! Tô pera aí. É o Robocop, irmão? Vão lá. Não tá que pariu enxergando a minha cara ali no meio do bagulho. Pô, viado. Sem lag, por favor. Fica lisinho aí que dá uma mão pra nós. Vixe, Bicudia no joelho dói, cara. Vou lá. Ronda 2. O caralho. Ronda. illar. Lumos. Pronto. Troke bottom. Pronto. Tô. Pronto. Fih, continue assim O cara tá aqui em casa, rapaz, é a conexão assim Que a gente quer O cara tá aqui do meu lado Jogando comigo, velho Ih, ele não tem um punish Muito bom não, hein Vixe, mas eu errei ali também Agora me enfiou um pouco bonito na cara Caralho Isso pega longe, hein, miada Vai, dá um R aí Uh, ganhei Vou recuperar um pouquinho Do que a gente perdeu, né Tentar Mais um, irmão Tentar recuperar um pouquinho Do que a gente perdeu, né Lickiz, beleza Tentar com a gente perdeu O que é isso? Estão prontos para a próxima batalha. 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 Ó, jogou o Shadonverse. 10 e 19 aí, deixei que era mais tarde, comecei a live cedo, né? Tô muito tempo aqui sofrendo. Daiba! Ih, lá vai. Se gosta de bater embaixo, pelo jeito. Esse Shadonverse, pelo menos, eu acho que é igual de bater embaixo. Caralho, que parry foi esse, doideira? Vai se fuder, cara. Uh, boa. Mostra. Ô, mas esse cara é chato, hein? Rapaz, boa. Vi minha vida passando diante dos meus olhos naquele momento. Vai se fuder, filho da puta. Morri. Era pra eu ter derrubado o infeliz, né? Nem isso eu consegui fazer. Uh, que parry bonito. Só eu consegui cortar, né? Vou lá embaixo. Porra. Não cortei, caralho? Ô, agora eu pertei, velho. Nossa, que paulada. Safadão, hein? Perdeu de braia, não tancou, voltou com o outro miozinho. Bem legal dessa parte. Viu, seu cocô? Vamos lá. Ai. Nossa, peguei. Se eu ganhar essa, eu vou rachar o vinho. Errei. Oba! Parece que alguém moscou. Alguém moscou do joelhinho? Pera aí, então. Ainda tem, velho. Não acabou ainda não, irmão. Errei. Boa. Perda, né? Eu cortei. Esses grab tá foda, cara. Grab mentiroso. Ah, velho! Tô apertando a porra do botão! Eu vejo o Lazareto puxar o grab dois anos luz antes. Não corta, rolei ainda. Parabéns. Agora eu vou ter que ficar nesse jogo de moça, porque senão se eu for pra cima ele vai me dar long, né? Obviamente, ele vai tentar ganhar também no ground game aí. Ah, vou morrer. Essa eu imaginei. Vai, vamos mais uma só pelo roleplay. Ai, ai. Bem bundão, sei. Mas tudo bem, né? Cada um faz o que quiser na vida. Vai que é bem bundão, é bem bundão. Ah, não, ele não quis mais não. Ah, ele veio só pra mim me dar os pré-zagos e eu me saio. Parabéns, o seu cocô. Parabéns, o seu cocô. Muito bom. Deus parabéns.